Novo Cântico, número 254, Sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai, convosco estou para vos salvar, Sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir, de ondas do mar que me encobrem, quem me virá valer. Não tardes, não tardes, bom mestre, estou quase a perecer, as ondas atendem ao meu mandar, Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai, convosco estou para vos salvar, Sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá afindar. Firme ao teu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro, ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem analtragar, que leva o Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, Sossegai, Sossegai, convosco estou para vos salvar, Sossegai. Amém.